E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Fernanda tá morrendo com saudades de vocês. Hoje eu vim aqui na escola pra gravar o parquinho, como a Tia Fernanda vai mostrar pra vocês. E pra gente cantar uma musiquinha. Vamos lá? Boa tarde, Tia Fernanda, como vai ler? Boa tarde, Tia Fernanda, como vai ler? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Tia Fernanda, como vai ler? É uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia não vir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque perigo não tinha nem. Mas era feita com o futebol, mas era feita com o futebol. Vamos tentar outra? Com o futebol, com a cozinha. Fazemos chocolate para a vagunha. Boti, boti, perna de pau. Olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau, pau. O que é que é a possibilidade, gente? Uma menininha! O que eu não consigo dela? Tá suja ou limpa? O que será que a gente vê que eu não consigo dela? Ela tá fabricando de quê? O que vocês acham? Será que ela tá fabricando de... Ó, filho de terra? Ou, vamos ver se tá fabricando pote, café? É... Meu Deus! O que vocês acham aqui que essa menina tá fazendo? Por que a mãozinha dela tá suja? O que vocês vão fazer com a papai e com a mamãe de vocês? Vocês vão plantar ela pontinha, mexer com a terra, ver a textura da terra, se ela é fofinha, se ela é áspera, se vai sujar a mãozinha de vocês. Quem não tiver terra em casa, pode brincar também com pó de café. A mamãe colocar um pouquinho de água lá com pó de café, pra que vocês possam misturar. Depois vocês vão sujar a mãozinha de vocês de terra, ou de pó de café, ou de pó de café, e pôr aqui, ó. O que vai ter acontecido é da nossa amiga do livro. Aí vão pôr lá o que vocês preferirem. Ou um pó de café, ou pé. Mão lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lander, pegar na mamadeira, lava uma. Mão lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira, velhas bactérias mandam embora embaixo da torneira. Água uma. Água outra, água uma. Mão lava outra, água uma. Mão lava outra, lava 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 uma. Tia Pri veio aqui hoje mostrar a escola pra vocês. A escola, infelizmente, não tem ninguém. Tá só esperando vocês pra quando nós pudermos voltar. Vocês virem aqui, ó, brincar no parquinho. Tá, ó, vazio. Ei, Tia Pri. Oi. Ó, vazio. Só esperando vocês. Estamos aqui hoje, ó, pra mostrar piscina pra vocês. Ó, só esperando vocês voltarem. Olha só, gente. A nossa quadra vazia. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo, Tia Fernanda? Sumiu. O vírus não tá deixando a gente sair de casa. Mas isso tudo vai passar bem rapidinho, tá, meus amores? Um beijo pra vocês. Tchau. Beijo. Beijo, meus amores. Tchau. Morrendo de saudade. Tomaram com esse corte ou óbvio. Que eles possam vir pra nossa escola ficar junto de novo, tá? Beijo, meus amores. Tchau. Tchau. Tchau.